Deixa eu contar agora uma novidade muito legal pra vocês. Temos um novo parceiro aqui no programa, a Honda Engine. Quando a gente fala de segurança, conforto e tecnologia dentro de um carro, estamos, claro, falando de um Honda. Eu fui até a concessionária pra mostrar pra vocês as condições especiais que estão os lançamentos da Honda. Confira comigo. Pessoal, tô aqui hoje na Honda Engine, em Cascavel, eleita uma das melhores concessionárias Honda de todo o país em 2024 pra apresentar pra vocês a mais nova parceira do programa Em Movimento. A partir desse e nos próximos episódios, vamos trazer muitos conteúdos bem legais sobre os carros e os lançamentos aqui da Honda Engine. Quem vai me ajudar nessa missão é o Júlio, consultor de vendas. Obrigado por me receber aqui e também pela parceria e confiança com o programa Em Movimento, Júlio. Muito obrigado pela oportunidade. Estão todos muito bem-vindos. Quando a gente fala de Honda, Júlio, a gente normalmente, mesmo quem não tenha um carro Honda, associa a segurança, conforto e principalmente tecnologia. Acho que essas são marcas bem características de todos os carros aqui da Honda, né? Sem dúvida. A Honda traz um design marcante, né? Ela estrelada exatamente o que você comentou agora. Conforto, tecnologia e um carro realmente fantástico. O que a gente pode destacar aqui do showroom que vocês têm na concessionária? Primeiramente, começamos aqui pelo Honda HR-V. Um belíssimo segmento, design moderno e marcante, conforme nós comentamos. Quatro versões do Honda HR-V na linha 2025. Condições especiais para atender aos clientes. Esse é um carro que é campeão de vendas na categoria, né? Muito premiado já também, né? Sim, o Honda HR-V traz aí um estilo realmente fantástico e um segmento maravilhoso com ótimas condições. Falando agora dos importados, tem várias opções também, né? Para todos os gostos e bolsos aí. Temos sim. A HR-V é o último lançamento da Honda, né? Temos o Honda HR-V, que é o lançamento Honda, o importado nosso, desenvolvido na plataforma do Honda Civic, um segmento maravilhoso. Assim como os híbridos Honda Civic e o Honda CR-V. Nosso grande diferencial nesses segmentos é não ter a necessidade do carregamento plurinho. O sistema de combustão do veículo faz o carregamento da própria bateria. Agora falando da CR-V, esse é o maior carro que vocês têm aqui. Confortável, seguro, lindo, né? E que serve para a família inteira, né? O que a gente tem de diferencial nele? O Honda CR-V traz um movimento de um carro fantástico, espaço, conforto e também segurança. E um dos que todo mundo, quando a gente fala de Honda, lembra é o Civic, né? Esse é queridinho, campeão de vendas, independentemente do perfil e do estilo da pessoa, todo mundo gosta muito. Porque é um carro que te dá uma potência, né? Uma entrega muito ali do motor muito forte, aliado com ainda com conforto e com um design muito bonito, né? Continua ainda a esportividade do Honda Civic e com a segurança e conforto da tecnologia híbrida também. Dando uma volta aqui pela concessionária, né, Júlio? A gente vê que tem muitas opções. Quem quiser conhecer melhor esses carros, pode vir fazer um test drive? Como é que funciona? Por favor, está à disposição do nosso test drive, à disposição do nosso cliente. E condições especiais, esperamos de braços abertos. E você que ainda não conhece, ficou curioso, despertou interesse em ter um dos carros Honda, é só vir até a Honda Engine em Cascavel, fazer como o Júlio falou, o seu test drive. Tenho certeza que você vai sair daqui com o seu carro zero. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.